E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! É fato, é place. Queria entender a burrice de vocês. Porque eu quero entender a burrice de vocês. Você podia me apanhar, você mandou o meu freguês. Ele falou pra começar, não era quatro nem três. Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toda sorte, gente. O que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se trocou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora. Mas tu te esqueceu, que o presente tá sendo agora. Tu já me venceu, por isso me desmerece. Mas já sou que tu esqueceu, quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece. Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, tira sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Mas ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Pacheiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Cabe na tonada, aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Vamos apanhar! Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falam que eu ataco, falam que eu ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Eu sou jovem de jovem, por isso que se repassa. Já mais de jovem que eu sou jovem, até que cê troca eu passando mais uma marcha. Sei que cê é jovem, sua tifude é nove. Mas mano, minha tifude é bem mais ainda. Enquanto ela tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os trinta. Tá ligado que não é mesmo mandando. Pra que o bom que é comandamento. E quando eu rima, cê fica em choque. E pergunta, mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio superchote. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta. Quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo. Suando você porque é desnecessário. Por isso, cê vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando. Me alaca. Meu parceiro, o pente tá comigo. Sua cima, cê não tira ela da tia. Então, pega o pente gato. Cê se faz a rima louca. Magrão tá de pente gato. Tá fudido que hoje é soba. Tá fudido que hoje é soba. O pente escutou a voz e escutou até responder. Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sem real, só bota o cor de rosa. Porque quando chega na minha frente cê tá fudido. Aquela salva de palmas, família. Aquela salva de palmas. Espaí, essas bases sempre me com fome. Sempre me com fome. Eu sempre rimei com muita fome. Se não elabora, então vai embora. Ganhava de geladeira vazia. Ela não dá mais. Como que cê ganha agora? Eu te humilho e você olha pra mim e fala dos trocadilhos. Por isso que o cante te sua. Cada um com sua modalidade. Eu nunca tirei a sua. Sempre representei. Sempre põe rima contra rima. Sempre põe ideia em cima da batida. Por isso, essa aqui é a minha parada. Então não tira a minha modalidade. Respeita a minha caminhada. Porque é de velha pra velha geração. Mas no mundo o clima é rima contra rima. Canção contra canção. Cote tá ligado, não sabe fazer ataque. Vou falar a verdade, eu já conheço o seu naipe. Cê cola na aldeia porque o seu som não bate. Cê precisa divulgar seu álbum e só quer um hype. Aê, sinceramente, mas é bem diferente. Eu falo a verdade aqui olhando na sua frente. Desculpa aí, aldeia. Cê sabe que eu não me calo. Nunca fui só da aldeia. Sou MC de São Paulo. Vou te falar uma vida, não abandonei o movimento. E você também não, porque nunca teve medo. Aê, sinceramente, não é mais paciente. Cê tá roubado, mano, que é moleque chapa pente. Ele fala que é bom, que rima inteligente. Quero ver ganhar folhinha no duelo. Tira a dente. Meu nível é hard. Sabe trutar pra vocês essa tarde. Eu tô tipo um rapar. Como fala que eu só ganho aldeia. Se eu classifiquei lá na batalha da arte. Cê tá ligado o que faz parte de enredo. Pra queimar eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Cê tá ligado, né, parceiro? Que a bola cê tá errado. Ele até falou que falou lá na arte. Mas não vou explicar que a bola seca revoltado. Você ganhou lá na minha arquebrada. Ô, meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhar se estadual Aqui na frente você ia ser cobrado. Com licença! Realizei três! Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso mano o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado, mano eu vou matar Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me passar Ae, sinceramente, mano eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo na ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle você é só um zé pagão Ah, logo você quer me chamar de zé pagão mano Você é um fodido, acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido Ae Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você esquecer uma fita Essa rima tá batida, você sabe passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha agora tá Querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse erro de fundido Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pede break Eles pedem rima e cê é pede break Como que você me espancava na batalha Você não lembra? Eu te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha O papo foi torcida organizada Só cima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano é a da gaviões Aê, mas você é São Paulino Sinceramente julga Cê não passa de um bambino Cê tá ligado mano Que na fase você treme Vai perder Vai chutar longe Igualzinho Rogério C Vai se fugir Igual ele Eu ganho Tô careca de saber Mas vai sair meu mano Que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana Sou técnico Igual o Tele Sua rima é sem sentido Cê tá ligado mano Que agora cê tá fugido Eu já falei Que você é um MC de pose Prazer Meu nome é Tite O ano é 2012 Mano é 2012 Meu mano Você que é o MC Que só faz pose Você pra mim é um idiota 2012 é o Romarinho Fazendo a cobertura Da sua derrota Não sou Romarinho Tudo eu sou guerreiro Cê tá ligado mano Eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu Quem faço pose Pra mim você é bobo Eu não faço pose Apenas te passo rodo A gente deve Mas não tô entendendo Falou que é guerreiro Então tá se vendendo A sua rima é fraca Você é um babaca Virou vira casaca E foi jogar no Flamengo Não falei no jogador Tá ligado é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro Batalha gladiador Aê sinceramente Rima mano É pura inveja No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Sheik Uma salva de palma Gê Raul